MÁLECADO 2 MUNDELE PEQUENO CHINÊS MUNDELE J.N.I.C.OX MUNDELE J.A.M.A.R.I.A MUNDELE J.A.M.A.R.I.A PRODUÇÕES Te falo, mano, de toda maneira, mas você nunca tá lá Não vou zicar O ápice da TV que vem ainda hoje para tabajá Não vou zicar Eu tô só gafante, mas eu tô sempre a ziconear Não vou zicar Tanto pô dirão que agora é difícil de ignorar Não vou ligar Fale o homem vai liguei, tá chiquilá Miga filha da caixa, tá chiquilá Tudo mais te use e cox, tá chiquilá J.N.I.B.O.I.C.OX Tanto pô dirão que agora é difícil de ignorar Não vou zicar